Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, bom, o game de hoje é um que está sempre sendo pedido por vocês aí, é o Power Stint do Super Nintendo, a sua versão do Super Nintendo, esse game ele foi lançado nos arcades, algo se não me engano 93, 92, 93 e fez bastante sucesso, pelo menos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, a gente via uma maquinazinha de Power Stint em cada botiquim que a gente ia, é um jogo que fez bastante sucesso, e a galera jogava também, bastante, é um jogo que agradou muito a galera, e com todo o sucesso também veio as versões para os consoles caseiros, e os consoles que estavam na moda na época, o Super Nintendo e o Mega Drive, e ambos ganharam as suas versões desse jogo, a versão do Mega, se não me não me engano, a versão do Super Nintendo chegou a ser lançada nas três regiões, na Europa, Estados Unidos e também no Japão bom, e é essa versão que a gente vai jogar, a versão do Super Nintendo, vamos conhecer, você já jogou essa primeira versão a série Power Stint era formada por vários jogos, tiveram vários jogos dessa série, e nós vamos jogar o primeiro game que é esse que foi lançado pelo Super Nintendo, vamos lá conhecer ele? Então vem comigo o game tem um tempinho de, uma espécie de load, né, nas transições de telas aí, que às vezes incomoda um pouquinho mas nada que atrapalhe completamente, né, de jogar o game, né, não chega a ser igual um jogo de CD vamos lá então? Vamos lá direto, porque o jogo já está configurado na configuração padrão mesmo, né, que é a que a gente costuma jogar opa, volta aqui, ai meu Deus, não apertei o estático aí entra o demo, olha só, tem um tempozinho de loadzinho considerável, né, quase parecendo jogos em CD, né coisas do Super Nintendo, vamos lá, vamos embora todo mundo sabe, né, que o Super Nintendo, ele tinha uma velocidade de processamento meio baixa, né, então já sabe que essas coisas aconteciam mesmo e aí temos os oito personagens do jogo, né, eu costumava sempre, joguei no arcade, né, e nas outras versões com o meu personagem favorito, que é o Kate Wayne vamos jogar com ele? Vamos embora então o game, ele faz uso de apenas quatro botões é algo parecido com, né, o gel, né, que também era a maioria dos jogos, usava os quatro botões que o console tinha, né e ele usa o padrão, né, de soco fraco, soco forte, chute fraco, chute forte vamos lá, Super Nintendo, vamos mais rápido, pô, acelera isso aí e tá aí, de cara a gente já pega a Otani, né, ela tem uma irmã gêmea nesse jogo, né as duas irmãs, Umi e Otani essas duas velhinhas inclusive se elas beijarem a gente, elas recuperam a juventude dela, coisa bem bizarra inclusive no jogo Groovell Fight, isso aí foi bem zoada essa história aí dela quem já jogou sabe do que eu tô falando, do que que acontece, né aqui é um beijo, né, nesse Groovell Fight é uma outra parada só quem jogou sabe, se você não jogou, procura conhecer esse jogo e ver o que acontece vamos lá, segundo round como todas as versões, né, de consoles da época, existiam perdas e ganhos, né geralmente eles tinham que fazer algumas adaptações quem reparou, né, ali no começo aparecem os dois juízes do game e eles logo que acaba, que começa a luta, eles saem da cena, né e só voltam quando acaba a luta wow e esse aqui passa por dentro lembre-se disso, esse golpe passa por dentro dos ataques dela ali, ó, e agora que a gente ganhou a luta os dois juízes descem ali, ó um fica no jogo original do arcade e também na versão do Mega Drive eles ficam ali acompanhando a luta, né um fica torcendo pra um jogador e outro torcendo por outro vocês viram ali que um ficou chorando porque aquele tava torcendo e perdeu e outro ficou comemorando ali pelo ganhador que fomos nós, né um detalhezinho interessante é uma pena que no Super Nintendo, por alguma limitação do console eles tenham que sair de cena porque isso não é feito por campo aleatoriamente foi retirado porque provavelmente atrapalharia o processamento do jogo, né e talvez tivesse mais câmera lenta do que já tem, né então eles são retirados de cena pra ficar menos sprites na tela e aliviar a memória do console e aí, ó, vocês vão vendo? eles começam a luta e... some mas nada que atrapalhe, né vamos lá o Kate Whaley, ele é um cara que tem muitos golpes, né e dá pra emendar muitos deles, esse aqui é o principal dele, né você dá um dois tempos ali com chute ó, haha ainda dá pra quebrar o cenário também, cara tem esse Rory aqui, ó é uma magia invertida, né frente, diagonal e baixo o problema é fazer o cara pular pra cair nisso aqui, né uma coisa interessantíssima, né além da silência de quebrar o cenário o cenário ir andando é também o tamanho das telas, né as telas são gigantescas nesse jogo ela vai subindo, cara vai embora ali, ó claro que tem um limite, né lógico, não é igual àqueles cestos de fato de rodoviária mas é algo impressionante, cara mas levando em conta, né os consoles de 16 bits ali, ó olha como é que sobe a tela, cara o negócio é acertar ali tem um lance também de dois pulos você pode pular pra frente pra trás e depois vir pra frente e pegar o inimigo desprevenido isso aí tem os arremessos, claro, também, né vamos ver se a gente faz o nosso também tá uou ele pega o cara e dá uma ajoelhada no alto hahaha deu nem pro cheiro white buffalo, né buffalo branco hahaha a gente bebe a nossa garrafia d'água ali water power hahaha e aí vamos para o load do superintendente eu vi um outro jogo que acontece esse lance aí de uma tela preta, assim, né de transição de tela mais demorada que o normal é o Batman Returns, né do Super Nintendo também Batman Returns não é o Batman Forever aquele que parece o Mortal Kombat é um jogo de aventura, né do Batman sendo que os controles pra você controlar e os bonecos é igual o layout do Mortal Kombat com soco soco alto, soco baixo soco alto, soco baixo chute alto, chute baixo além do botão de defesa, né é o layout do Mortal Kombat só não tem a corrida no lugar da corrida a gente tem o botão pra arreversar ali o gancho, né pra se agarrar em lugares mais altos e aí já mandamos o nosso clone pro espaço, né em matéria de conversão, né fidelidade de conversão essa versão do Super Nintendo ficou mais fiel ao arcade do que a versão do Mega Drive a versão do Mega Drive ela ficou com uns gráficos bem bem zoadinho, cara vamos dizer a verdade apesar de que alguns detalhes são melhores no Mega Drive como o lance dos dois juízes ali, né da luta que ficam torcendo a luta inteira com a gente ali e também tem menos câmera lenta do que a do Super Nintendo mas é uma coisa que já é normal, né porque todo mundo sabe que o Mega Drive tem uma quantidade maior de velocidade de processamento do Super Nintendo mas no geral a versão do Super Nintendo ela ganha, né por outros detalhes, né o gráfico ficou mais fiel ficou mais legal, né ficou bem mais legal do que a do Mega Drive a jogabilidade eu achei igual nas duas e achei até um pouco mais legal um pouquinho mais fluida no Super Nintendo geralmente a jogabilidade desses jogos de luta ela costumava ser é um pouquinho mais rápida no Mega Drive um pouquinho mais precisa no Mega Drive no caso do Power Instinct eu achei é o inverso, achei no Super Nintendo a jogabilidade um pouquinho melhor um pouquinho mais mais precisa no Super Nintendo, né a execução dos golpes o encaixe dos combos eu achei um pouquinho melhor no Super Nintendo e os gráficos, né o gráfico, cara o gráfico do Super Nintendo ficou muito parecido com o Arcade ficou bem parecido mesmo ficou muito bom mesmo a do Mega já ficou, cara os bonecos parecem menores o cenário ficou bem menos detalhado até o tamanho da tela que sobe pareceu menor, cara mas... dá pra jogar ambas as versões são muito boas são divertidas e dá pra se divertir com as duas todos os personagens, todos os golpes nas duas versões qualquer hora dessa eu trago a do Mega também pra não ficar só um preferência maior pela do Super Nintendo pra não parecer que eu tenha uma preferência maior pela do Super Nintendo vamos trazer a do Mega também em breve, né ih, ele só fica fugindo ali, ó jogando bombinha o Ator Sizo muito legal muito legal essa versão do Super Nintendo ficou muito divertida muito boa também Power Stink é uma série, né como eu falei no começo do vídeo, né tem muitos jogos e... cara, uma coisa que atrapalhou talvez o maior reconhecimento dessa série, né porque se for parar pra ver, ela não fez tanto sucesso contra outras séries mais antigas da mesma época, né como Street Fighter, Mortal Kombat e tantas outras, né se for parar pra ver, ela... até tem... muito pouca gente conhece às vezes, né na época ela fez até um relativo sucesso mas se for parar pra ver, muita gente não conhece se for perguntar hoje, muita gente não conhece Power Stink é que jogo de luta é esse não entende como é mas tem uma razão é porque cada jogo que saia dessa série parece que saia com um nome diferente então tivemos aí o Power Stink tivemos o Groove on Fight que também é um jogo da série Power Stink tivemos o Matrimeli que saiu no Neo Geo, né também é um jogo da série Power Stink cara, então isso aí foi atrapalhando, né o marketing do jogo, né então se cada hora que saia um jogo da série saia com um nome diferente logicamente as pessoas não tinham aquela referência ah, tá, é a continuação do Power Stink a pessoa não tinha essa referência era praticamente um jogo novo então o marketing tinha que começar do zero, né é mais ou menos igual os consoles da SEGA, né os consoles da SEGA, todos eles que saíram saíram com nomes diferentes, né não saíram com nomes iguais digamos Mega Drive 2, Saturno 2, Dreamcast 2 não teve, né todos os consoles da SEGA, né saíram com nomes diferentes, cara SG-1000, Master System Mega Drive, Game Gear é... Saturno SEGA CD 32X, cara então, isso aí, ó de certa forma atrapalha o marketing do... do que você tá tentando vender porque é muito mais fácil você vender, né se um produto faz sucesso então você bota o número 2 no final dele quando for sair uma versão atualizada dele seja um jogo, seja uma TV, seja um celular então é muito mais fácil, né e cômodo, né e garantido de fazer sucesso se você simplesmente botar... é... associar ele a uma outra marca de sucesso, né ou uma continuação pode pessoas assim, ah, uma continuação por isso a gente vê celulares aí da linha Galaxy, Motorola tudo com o mesmo nome, né Galaxy 8 o... iPhone 8 então a gente vê essas coisas assim, né Playstation 4 Xbox One então a gente vê essas coisas todas por quê? por causa disso, né pra... a pessoa associar, né a marca ao produto ali anterior de sucesso coisa que a SEGA não tinha essa visão e provavelmente os caras da... da... da Atlus também, né que foi a empresa que fez o Power Instinct também não tinham, né e aí a gente tá conversando, falando de outras coisas aqui a gente acabou não comentando ali sobre... a menina ali, a Anne Hamilton, né que eu acabei de derrotar agora vamos enfrentar aí, ó mais uma aí, ó desafiando a gente ali essa Punk esqueci o nome dela vai aparecer, acho que é Angela, né acho que é Angela, tenho quase certeza que é Angela isso mesmo, Angela Belt essa... com a cara de bruxa danada uma Punk inclusive o cenário dela toca um rockzinho maneiro também se liga só quebrou tudo quebrou tudo o cenário dela a gente vê que é cheio de punks ali, né aqueles punks igual dos anos 70, né com roupas de couro as referência, né são referência, tudo é referência nessa vida videogame, jogos, cinema, tudo é referência, né ai, já foi tomando um braçadão do Guilherme na cara ali, a Angela engraçado que eu conheci uma Angela também que era roqueira também, cara era amiga dos meus amigos olha essa coisa louca, né eu praticamente não conhecia ela pessoalmente mas eu sabia quem era e via ela com meus outros amigos, né era uma roqueira também era uma professora roqueira, cara o nome dela era Angela também e tá me batendo aqui essa roqueira louca aqui caraca, me bolou, cara bicho, eu não fiz nada nela uma tabax aaaah ela me ganhou fiquei conversando aqui sobre a Angela deu azar pra mim ela é toda grandona, né malandro toda grande a mulher mas depois de mais um load engraçado que tem esse tempo de carregamento ai mas não há mudança de transição de dia a noite, né como acontece em jogos com Fatal Fury, né que tem aquela transição seria até justificável caraca, mulher, maluco caraca, mulher tá querendo me ganhar mesmo, cara cara, quase que ela me ganhou, maluco eu brincando aqui, conversando quase que ela me ganhou, maluco é, não pode dar mole não, tá vendo aqui é sangue nos olhos, velho o negócio aqui é brabo ai ai ai, mais um, agora o careca uma imitação do curirinho qual o outro careca que você conhece com aquelas pintinhas na testa ali? o Finnem, ai né ele fica jogando um lance de umas cartas de fogo ali, né tem uma que para na gente, se pegar na gente a gente fica tipo parado ali, congela como se fosse o... a magia do sub-zero, né mas ele é uma imitação todinha do curirinho, cara não sei pra mim que não é sai pra lá, curirinho desgraçado, mano desgraçado, mano ele ta morrendo ali, o que que eu falei congelou, mano caraca pega, isso o bicho conseguiu me matar, cara safado, cara perdi pra essa imitação barata do curirinho bom, vamos lá, né tem que ganhar agora, né o pé dele pega a um quilômetro de distância, mano eita mãe me tira, cara ai, não fez isso que eu queria fazer, não deixa eu me forçando a continuar aí, cara miserável o bicho roubou mais do que a outra, cara a outra já tinha roubado pra caramba, cara seu destino está em minhas mãos o que será que ele quis dizer? vai matar a gente? não problema não agora vai o jogo é bem curtinho ele não é muito grande, né a gente basicamente enfrenta os oito personagens principais e o chefão final basicamente é isso, são nove lutas, então mas pra compensar, ele também não é muito fácil não, né pelo menos jogando na dificuldade normal, né acho que ele é de padrão e vê que o jogo dá uma peladinha de vez em quando mas a gente apela também não tem problema não foi tolf na cara, pelas costas isso aí ele faz automaticamente é só ficar fazendo um C pra frente com um chute e apertando o botão, né aí no final ele vai cair nas costas do cara e vai dar uma voadora nas costas do cara sozinho, automático aquilo ali por isso que eu gosto do Kate Wayne ele é o meu personagem favorito inclusive no matrimeli também, né olha a caveirinha do castelvânimo igualzinho é o ruim que ele bola a gente cara ele é muito forte ele bola a gente com uma facilidade enorme olha nem vi soltando essa magia vocês viram? se alguém viu me fala aí olha a magia insistindo nisso aqui cara porque é a única coisa que ele respeita olha a única coisa que ele respeita é esse chute aí mano se tivesse feito isso na outra luta eu tinha ganhado, né? hahaha foi querer brincar? e agora quem vai ser o próximo inimigo agora? hummm esse aí é bravo esse cara é como se fosse o Ryu do jogo todo jogo de luta tem o seu Ryu, né? aquele cara que solta magia, horug, helicóptero, né? olha, é o rei Joyama aqui, né? esse é chatinho vamos lá vê que até a base de apoio dele, né? parece um Ryu de cabelo vermelho sem camisa, né? olha, já começou começou bem a minha magia, ela vai por baixo, vai no chão, cara tem vezes que isso é bom e tem vezes que isso é ruim olha, o ruim é isso aí, ó certamente se o cara mandar uma magia também ele vai passar por cima vai passar por cima da dele, não vai cancelar a magia dele cara, quando eu joguei a outra vez eu não tava roubando assim, mano fala com seriedade não tava roubando assim, não a máquina tava indo mais devagar comigo é o que eu falo, cara ligou a câmera, apertou gravar e já era, malandro, dá tudo errado a gente faz no treino, meu irmão vira isso aqui vira as vezes o jogo sem dar continue fazendo tudo certinho começou a gravar e já era o cara... o que é isso, cara? nunca vi ele ficar dando um jogo assim direto, não não Toffee esse golpe aqui é bom porque ele passa por dentro dos projéteis dos golpes do inimigo ó, passa por dentro da perna dele, engraçado Toffee! eeeeh, lá defendeu foi às vezes é bom variar o golpe, né to indo muito com aquele pezinho e aquele pezinho tá me ferrando de vez em quando vamo lá, laço que eu entendo tem que ser rápido ele tá jogando magia direto, ele tá insistindo nisso aí, cara ó, no meio, cara, do negócio tá defendendo tudo, maluco ah, errou, cara, errou o Rory, cara isso aí que eu queria fazer, cara tá defendendo tudo, maluco defende o golpe no meio do... tomando, defende no final brincadeira, mais um continue muito feio, cara, essa base dele ali comemorando, cara mais um continue, mas é o que, né já fui melhor nisso, né já fui bom nisso a sensação ele também é o último depois já é a chefe final, né que é a irmã gêmea da... da Otani ali, não é uma e Otani uma das duas, são duas irmãs duas velhinhas miseráveis sei que uma a gente pega no meio do jogo e outra a gente pega... como chefe final é isso que eu sei, agora quem é quem? Toffee! isso, passar por dentro da magia, pô foi! caracô! isso, cala a boca não tem negócio de magia pra cima de mim, não miserável vamos lá, segundo round, temos que ganhar, né isso, correndo na magia desse maldito pegou tudo... ah, ele mesmo me arremessou mentira, então vou me arremessar também, né se pode para tudo, tem que poder pra mim também ah, na outra passou, não agora não pode isso! lindo! agora morre, maldito! morreu! agora vamos lá aí, acho que é fona final, né velhinha maldita vamos lá o que que eu falei, ó é Ome a outra que era Otani, essa aí é Ome olha o nome das mulher, cara então o nome delas é feio, cara Ome Gokietuji Gokietuji inclusive o nome do jogo no Japão é Gokietuji alguma coisa também ah, maldita o que que eu falei, cara essa velha é chata, maluco aqui tem que usar aquele golpe pra passar por dentro e atravessar essas magias dela ó, é o único jeito de ganhar dela, cara ela vai mandar aquelas magias dela maluca eita mãe e aí querendo apelar ah, não, ela me roubou, cara me agarrou, cara maldita quando ela faz esse movimento, mas se tivesse ainda no meio da luta ali ficaria, ela ficaria mais jovem pena que não tinha, né, mais energia ali aí o jogo encerra ali, o movimento, né não dá continuidade pega isso nossa pegou tudo, lindo é só isso, cara nela, é só isso que dá pra fazer não pensa que dá pra fazer outra coisa eu tô errando aqui no básico é só isso que dá pra fazer nela, cara é passar por dentro dela com esse golpe aí de vez em quando dá pra jogar uma magiazinha no intervalo de alguns golpes dela, se ela estiver no chão mas fora isso, cara não há muito o que fazer se tentar pular ela, ela vai ficar jogando aquele monte de magia que não dá pra escapar pegou isso pegou isso dá uma magiazinha ai, errei, cara não tem problema, acertei ela ah pegou como é que ela vem, cara querendo roubar tudo vê como é que ela faz? ela fica dando banda, ó tentando pressionar a gente nesse combo dela ali caraca ela me bolou, cara ganhei na sorte escudiu o controle e saiu o Rory ali às vezes acontece, né sorte também também faz parte do jogo o fator sorte também faz parte do jogo e aí, pelo menos jogando no level 4 a gente só tem essa telinha aí miserável, cara olha só, tu vê, né então tem que jogar no level mais difícil pra conseguir virar e esse jogo não é nem um pouco fácil no level mais difícil, né cara no 4, viu que a gente já deu uns 2 continue e quase deu o terceiro ali na velha, né mas é isso aí, galera se você gostou deixe seu like se você não tá inscrito se inscreva no canal também e não deixe de comentar aí também dizer pra gente nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver Tio John jogando nessa série, tá bom? galera, agradeço quem assistiu o vídeo até aqui grande abraço pra todos e até o próximo vídeo tchau, tchau